Vamos falar agora de uma novidade sobre a vacina da gripe. O Ministério da Saúde liberou a aplicação da vacina, a influenza, para toda a população com mais de seis meses de idade. Não tem mais grupo prioritário para vacinar contra a gripe, viu? Todo mundo pode se vacinar sem pagar nada por isso, a gente lembra, nas unidades de saúde, tem que ir até lá, em alguns casos tem que marcar também. Será que está funcionando assim? A Carol vai ter essa informação para a gente, né? Tem essa informação, deixar claro que a vacina contra a gripe, influenza, gripe comum, não tem nada a ver com o Covid, tá, gente? A vacinação da Covid continua do mesmo jeito, a gente já já vai falar sobre ela também. Hoje, Carol está falando de vacina contra a gripe, né, Carol? Boa tarde para você. É isso, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para o Felipe, boa tarde para todos que nos acompanham. Primeiro, eu venho falando, então, da vacina contra a gripe. Realmente, de fato, estão acontecendo duas grandes campanhas ao mesmo tempo, né? Que é a campanha da vacina contra a Covid e a vacina contra a influenza. Anteriormente, apenas os grupos prioritários, que são as crianças até 6 anos, idosos acima de 60 e pessoas com comorbidades e as grávidas, faziam parte desse grupo que se vacinavam contra a gripe. Porém, com a vacinação da Covid, muitas pessoas deixaram de vacinar contra a gripe. E por isso, várias doses que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde estão no estoque e não estão sendo aplicadas. E aí o Ministério da Saúde autorizou os estados a, então, abrir esse leque de vacinação e deixar toda a população ser imunizada. Isso garante, né, que as doses sejam otimizadas, ou seja, sejam liberadas, e ao mesmo tempo garante também que grande parte da população seja imunizada. Então, a partir de agora, todas as prefeituras já podem, então, fazer, se organizar para fazer essa imunização a partir dos 6 meses de idade. Vários municípios já estão se planejando, se organizando, a maioria deles vai fazer por método de agendamento também. As pessoas vão ter que entrar nos sites das prefeituras, fazer o agendamento e vacinar. Hoje cedo, eu e o Ronaldo Rodrigues estivemos com a secretária de Saúde do município da Serra, que explicou para a gente como é que vai funcionar isso. Vamos acompanhar na reportagem. A campanha estava focada nos grupos prioritários. Pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 6 anos e grávidas. Mas, a partir de amanhã, qualquer pessoa já pode agendar a vacina contra a gripe no município da Serra. A princípio, o ministério quer atingir os grupos prioritários com a cobertura alta. A partir de um determinado momento, o ministério abre para a população em geral. Isso é importante até para evitar o afastamento de trabalho, demais infecções. Segundo a secretária, a expectativa era alcançar a meta de 90% de cobertura. Mas, com quase 3 meses de campanha, o município não chegou nem na metade. Nós vamos acompanhar o agendamento da influenza durante uma, duas semanas. Se, por acaso, a gente notar que ainda está uma cobertura baixa, talvez o município faça uma outra estratégia para elevar a cobertura vacinal. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a baixa adesão da vacina da influenza tem uma justificativa. Todo mundo quer, primeiro, a vacina contra a Covid. E como as duas campanhas estão acontecendo ao mesmo tempo, agora a vacina da gripe vai ser disponibilizada para todo mundo acima de seis meses de idade. Isso para otimizar as doses que já estão disponíveis e tentar imunizar o máximo de pessoas possível. Agora, no inverno, é o período que aumenta a circulação de vírus respiratórios. Então, é muito importante que as pessoas que pertençam a um dos grupos prioritários da campanha contra a gripe ainda busquem a vacinação nesse período que nós ainda temos vacinas disponíveis. E aquelas pessoas que não fazem parte do grupo prioritário e tenham acima de seis meses de vida podem, então, buscar a informação no seu município e verificar a possibilidade, então, de receber a vacina. A coordenadora informou que o Estado recebeu do Ministério da Saúde cerca de 1 milhão e 400 mil doses da vacina da gripe. E até agora, apenas 50% foram aplicadas. A gente teve uma baixa adesão do grupo prioritário, mas nós precisamos ter o maior número possível de pessoas vacinadas para diminuir a circulação do vírus influenza. Olha, gente, só para ter uma ideia, no ano passado, quando a gente ainda não tinha vacina contra a Covid, o Estado alcançou a meta de 95% do grupo prioritário imunizado contra a gripe. Esse ano, como a gente viu aí na fala da coordenadora, Daniela Grillo, o Estado ainda não atingiu 50% do grupo prioritário. Ou seja, pessoas que deveriam e já poderiam ter tomado a vacina contra a gripe não procuraram as unidades de saúde. Como eu disse, os municípios agora já estão se organizando para poder abrir esse agendamento. O município da Serra abre o agendamento amanhã, às 8 horas da noite. O município de Vila Velha também já vai abrir, Vitória também já vai abrir vacinação contra a gripe para todo mundo a partir dos 6 meses de idade. Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra a Covid devem esperar o prazo aí de 15 dias para então tomar a vacina contra a influenza. Ou uma ou outra, não interfere com o que você tomou primeiro, é só esperar um prazo de 15 dias. Lembrando que são duas vacinas diferentes, são duas doenças diferentes e todo mundo tem que se imunizar com as duas. Uma não anula a outra. Não é porque a pessoa tomou contra a Covid que ela não vai tomar da gripe. Não, são doenças diferentes. Nós estamos no inverno, que é uma época que as doenças respiratórias costumam se manifestar com mais frequência, crianças, idosos também, ou seja, tem que se imunizar contra a Covid e contra a gripe. E também uma outra informação muito importante que a coordenadora passou para a gente é que cerca de 700 mil doses vão ser disponibilizadas aí, né? São cerca de 50% do que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde no início da campanha. Ou seja, não tem doses suficientes para toda a população do Estado ainda. Ou seja, tem que se organizar, fazer o agendamento e marcar principalmente quem é do grupo prioritário. Rafa, Felipe, volto no estúdio com vocês. Carol, obrigada, viu? Você já respondeu então a pergunta da Isa. Ela perguntava, quanto tempo depois da vacina contra a Covid eu posso tomar da gripe? 15 dias. Não interessa qual que você tomou primeiro. Se é da gripe para a Covid ou da Covid para a gripe, o intervalo entre as duas tem que ser de 15 dias. Obrigada, Carol, pelas informações.